Opa, opa, aí na área de novo, rapaziada, beleza? Estamos na área uma vez só, Dói e Samira aqui na área, né? Oi galera, beijão. Isso aí, beleza pessoal da família CTC 3.0, você vem aí presente aí também, pessoal que tá de fora também, lembrando que essa pré-live é o seguinte, ela vai ficar por alguns dias depois, ela sai do ar e vai direto lá pra área de membros do novo curso Vamos Tocar Cavaquinho 3.0, tá bom? Então, vou falar mais a respeito, aí tem que deixar aí as palavras principais aí, que é o seguinte, você já dá um joinha aí, já dá um like aí, e já se inscreve no canal se não é inscrito também, né? Pra dar aquela fortalecida, e vou falar o seguinte, nós vamos ter hoje, o pessoal que tá chegando aqui que ainda não é inscrito, vai ter uma oportunidade aí, mas por final eu vou falar a respeito do novo curso Tocar Cavaquinho 3.0, uma oportunidade única, tá bom? Por isso ela vai ficar pouco tempo, vai ter o link aí, nós vamos botar aqui do lado, essa pré-live é o seguinte, ela já tá gravada, porque eu pego lá as informações, as dúvidas dos amigos lá do 3.0 e faço a pré-live pra ele poder interagir melhor com todo mundo, tá bom? E é o seguinte, qual o detalhe? No chat aqui do lado, né? Aqui do lado? É desse lado ou desse lado? Ou então embaixo aí, no chat vai estar ali, eu e o Samir vamos estar ali respondendo as suas perguntas, suas dúvidas, nós deixando ali, porque na próxima que nós fizermos, nós vamos responder o pessoal, tá bom? Então, normalmente eu faço isso aí mais fechado pro grupo mesmo, pra rapaziada do curso, né? Vamos lá então, vamos falar a respeito do 3.0 depois de vocês, hoje nós estamos aí com o banjo, estamos com o banjo aqui, vamos começar essa resenha hoje, com o banjo aí, o pessoal sempre pode ver eu tocando um banjozinho, vou tocar aqui pra vocês um banjo, depois a gente vai falar sobre palhetadas, é o seguinte, eu vou tirar algumas dúvidas do pessoal iniciante, tá começando agora, a gente vai falar, pegar o cavaco aqui depois, depois vamos falar também a respeito dos intermediários, né? As dúvidas que o pessoal tem, às vezes, em relação à sequência, né? E aí, palhetadas, essas coisas, e mais avançado também, né? A percepção, quando você pode ter a percepção, falando nisso, nós estamos aqui, ó, quem lembra disso aqui? Esse aqui, esse aqui é mais pra violão, ó, pra antigo, né? Esse aqui é pra cavaquinho, tem quebradinho já, tá vindo? Hoje é mais usado de digitão. É, hoje o pessoal usa o zapazon, né, digital, né? É, digital. Mas no meu tempo, lá pros anos 80 e tal, e assim, a gente não tinha esse zapazon eletrônico, não, vocês têm maneiro. Mas não vicia, tenta arrumar um desse aqui, pra você afinar por ouvido, ó, tenta, ó, como eu vou mostrar pra vocês como é. Ó, pra pra dizer, é ré. Ó. Bem escrito, né? É, 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 é. Ó, é, 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 é Isso aí depois você vê depois Vamos começar logo com essa resenha aí Fazer um samba aí para a rapaziada que está presente Sempre a Rosita está na área Nosso amigo Madruga Ângelo da Mata O Roberto da Lua também O amigo Sombra, a rapaziada toda O Wilton Pereira, o Jacaré O Pablo, mais quem tem O Kevin, o Dimas, a galera toda Vamos fazer um samba aqui hoje vai no bode Vamos treinar um pouquinho para o Itália de Banjo Palheta mais ou menos maleável Não muito dura, senão você vai Vai agredir muito o teu instrumento Ela não é muito mole A do cavaco, mas também não é muito dura não Normalmente o pessoal fala de um lope É muito bom, muito boa O número dessa aqui é muito pequeno, me vê Eu uso a São Gonçalo, mas vamos lá Fazer a cavaca do cara, pode arrastar no sofá aí Tá bom? Rosita, rapaz, já deve arrastar no sofá Pra vocês fazerem no pé aí com a gente Quem quiser pegar o banjo também Andrade do banjo, pega aí Né? E a rapaziada do banjo Todo mundo gosta do banjo lá E... vamos fazer junto aqui Vou pegar um do lente Quem lembra dos anos... Isso aqui é anos... Rapaz, não lembro não Oitenta e tal mesmo Vamos lembrar aí Vamos matar a saudade Samba de raiz, vamos lá Vamos botar uma batucada aqui, rapaziada Começou, hein? Vamos lá E a palhona E a palhona Aquecendo, hein? Nossa, é, vem O novo amor É, um novo amor Pra mim ficou Me fez feliz Me fez feliz E... E a palhona Desaposou Que eu vai ir Quem me se aposou Me escravizou E fez de mim O que tem que Olhar Do lado esterno Eu creio Desse amor E sem medo Eu me trecho Que corpo e alma Entendo Me dar Sinto Estou amarrado E não E não Esta amor Na arte Com a moça Que nada De ninguém Vai desatar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que nada De ninguém Vai desatar Boa, beleza, boa, já, lá Agora Agora Que estamos Demais Com o Tá, lá, 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 lá Trazendo o vazio De um passado Relado a gente Fazendo as contas O nosso balanço Já foi fechado Deixar o que Tempo a tarde Tanta Lembra-nos Que agora Não falem mais Talvez o vazio Conta bem Nos carnaval Doce Nos teus lençóis Como eu Tentei Tempo fácil Me cansei Que era de lei Me cantaste Também Cansei Talvez o vazio Conta bem Nos carnaval Nos teus lençóis Com o meu Deitarei Tentos sonhos Então Se acordarem Dos meus O melhor é dizer Adeus Agora Que estamos De mais Contas Trazendo o vazio De um passado Relado a gente Mais contas O nosso balanço Já foi fechado Pensando que Tempo a tarde Tantas Tempo a tarde Que agora Não cabe Mais Conta bem Demais No carnaval Nos meus Lançóis Como eu Deitei Tempo fácil Me cansei Quero te ler Tu me cansaste Também Meu bem Te olhei demais Conta bem Nos carnaval Vai doer Nos teus lençóis Como eu Deitei Se os meus sonhos Então Acordarem Dos teus O melhor é dizer Adeus Você acabou muito O melhor é dizer Adeus O melhor é dizer Adeus É o amor É o Teu olhar Aos lá Ele entrou Tocou com febre e eu percorrei As vias do coração Que se encerram do amor E se entregou a paixão Ou então, Jesus do alto praxe Antes de me ouvir alguém Que assim como eu, deixou em morrer E se me apaixonou De um mortão ou pra eu sei E se me apaixonou Que se deixou enganar Quarta força do amor De um mortão ou pra eu sei E se me apaixonou Que se deixou enganar Quarta força do amor É o amor É o amor É a ação que vem acabar Com todos os mares que eu não conheço É a lua Se envolve o coração E até me machucar a razão Esquece É esta coisa gostosa Mas também o poder da gente lidar É agonia e discórdia Que conjuntura Que conjuntura o tempo amar 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 É e discórdia Que conjuntura É a nossa E se me apaixonou De um mortão ou pra eu sei Que se foi outro O tempo É a grande Reino É o amor É o máximo que vem acabar com todos os pares que tudo conhece Se bate o coração e até fez uma sabra razão Esquece essa coisa gostosa mas tão perigosa que a gente dá É a harmonia e discordia É o amor É o amor É o amor Falando em amor, rapaz, arruma sim, te improvisa, hein? É uma droga essa pra sua, eu sei que tu gosta, hein? No coral de ondes cantou uma linda canção De amor, canso que roubava pra mim Queria até a fim minha dor Minha dor Depois vieram alguns que eu vi A caixa de um Dizendo pro meu coração Do nível bem de paixão De paixão E quando lindava por mim Sua vida nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração E o teu coração me ganhou Um coral de ondes cantou Uma linda canção De amor Canção que falava pra mim Canção que falava pra mim Queria até a fim minha dor E o teu coração E o teu coração Depois vieram alguns querubins A caixa de um serafins Dizendo que o meu coração Dormia em um bem de paixão De paixão De paixão De paixão De paixão E quando lindava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o sonho de clarins Cantando ao tanto de Gabriel E os angelicais tamborins Brilhavam de estrelas pra mim Carinho de felicidade E na condensão de Miguel O que ele deu a garrafão A índia que eu mandei Só que tu nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção Um coral de anjos cantou Um coral de anjos cantou Uma linda canção Que amor É isso ai rapaziada Não reparem o improviso Que tudo bode aqui hoje Tem alguma coisa nova em mim E a rapaziada Essa do arte popular Ela esta meio rápida Maravilha Se eu dar uma parada aqui Se voltar de novo Tô num balo danado né É isso ai Ai a arte popular também Olha, rapaziada Eu vou tentar relembrar Vou botar o BPM 7 Acho que vai ficar mais de acordo Tá, amor? 07, deixa eu ver A gente tá no meio de censura Cara, acabei saindo no YouTube sem querer Não pode, né, filho? Aí não, agora vai Vamos ver se eu acho aqui Aqui é isso que vai dar, hein? Pessoal, acompanha Deixa aí, ó Faz o seguinte, deixa o teu like aí Se tu ainda não deixou teu like Se inscreve no canal também, tem pouco like aí E vai botando aqui do lado de onde tu é Os saimeiros vão responder pra você aí agora Eu tô aqui, já tá gravado isso Mas vocês estão aqui do lado com a gente A gente tá interagindo com vocês, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vou tocar aqui Mais uma no banjo, depois a gente vai pro cavaquinho, tá? A gente vai pro cavaco Só a minha pai dá aqui uma aquecida, né? Tempo que eu não põe no banjo E muito improviso Mas é pra relembrar mesmo, né? E dizer pra vocês o seguinte, pessoal Pra quem tá chegando aqui Quem tá aqui de fora E acompanha aí, de repente, já no canal, né? E quer ter uma oportunidade De participar da família CTC 3.0 Que é o mais completo Curso do Cavaquinho Online Você vai ver que tem tudo lá E vai ter muita coisa A partir daí ainda agora, né? Então a gente tá com oferta mega especial Essa oferta é especialíssima Vai ter um cupom aqui No link que eu vou botar um cupom Cupom de desconto Você vai ver qual é o cupom Muito só de bola Se você botou, eu clicava, tá? Clica depois se quiser Mas se você clicar nesse link Você vai cair numa página Que vai te dar todas as informações De como você pode ter Aí um mega desconto aí Na inscrição do curso vitalício Tá bom? Na inscrição dele aí, ó Com aquela garantia que você sabe bem Com os bônus também O pessoal tá por dentro aí Que é uma campanha A gente tá fazendo A campanha é o bem, tá bom? A campanha é o bem aí Que vai ajudar tanto O pessoal que tá hoje em dia aí A gente não sabe Rapaziada da música Mesmo que tá parada A gente tá fazendo uma campanha Onde a gente vai fazer Uma promoção Pra que você possa Se beneficiar E ainda vai estar ajudando também Tá bom? Você vai estar ajudando aí Pessoas que estão realmente Passando por momentos difíceis A gente na música De modo geral tá Que a gente trabalha com shows Eventos Não estamos fazendo E tem muita música Tem muito pessoal Muitas pessoas Só trabalham mesmo tocando Então tá tendo difícil aí Muitos amigos E esse vai ser Pra dar uma força a eles Tá bom? Então Se quiser fortalecer E ajudar, cara O link vai estar aqui abaixo Você vai se inscrever Pro curso Pra um valor mega especial E parte desse seu valor Vai ser destinado aí Pra essa galera Da música também A gente tem que ser ajudado Não é mesmo? Então beleza Vamos assim Ó, eu não sei essa letra não Tá? É pedidos aqui Não sei quem pediu Não sei quem foi mesmo Não me entendo Mas é o ganho lá Do curso lá Arce Popular Ela é mais lentinha Não sei se dá pra tocar No banjo aqui Mas vou tentar, tá? Se quiser ajuda aí Será que tá valendo banjo? Dá pra ir, não tá? Vamos tentar aqui, ó Vamos lá BPM7 É a passinha, rapazinha Sobe um som maior É dó menor Ai, valeu Valeu Demais Valeu Demais Tudo que a gente passou Tudo que a gente sonhou Foi maravilhoso Inesquecível Inesquecível Demais Tudo que a gente pensou Tudo que a gente brincou Foi maravilhoso Inesquecível Demais Por mais Você não está aqui Mais Por que isso aconteceu? Por mais Eu quero dizer agora Senhor da senhora Por que? Você não está aqui Por mais Por que isso aconteceu? Por mais Eu quero dizer agora Não é autônico Senhor da senhora Amém Por que? Valeu Valeu Demais Valeu Valeu Demais Quero ter que tirar, ó Beleza? Vai acontecer a letra, beleza? Vamos lá E rapaz, Anaí Essa filha, Zé Uma homenagem à sua da idade Que faz isso? Vai ficar alta, hein Imagina aí Minha Na vida se promete mais Que? Do que a gente menos sente Falando aqui na volta atrás Eu me dupo a te ver contente A gente sabe que é capaz Já basta ter sem coisade Na hora de fazer amor Nós somos só a verdade Gente O Deus é mole O Deus é mole Ele faz o bem Quando está perto de você Não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece Quando o céu, quando o plato olha, tem que ir embora Sem levar você comigo, nem o corpo me consola Nem o amor de um amigo, quando a saudade é no peito Deixe o coração baixo e não morre O que achou medo, o que achou dor, o que achou dor, me faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém O que achou medo, o que achou dor, o que achou dor, me faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece, quando o céu, quando o plato olha, tem que ir embora Sem levar você comigo, nem o corpo me consola Nem o corpo do amigo, quando a saudade é no peito Deixe o coração baixo e não morre O que achou medo, o que achou dor, o que achou dor, o que achou dor, me faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém O que achou medo, o que achou dor, o que achou dor, o que achou dor, me faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém Maravilha rapaziada, é isso aí Depois de improviso Repara não É lentinho Não repara não que é de improviso É no banjo aqui Eu gosto de pegar banjo e dar um sapeco Tocar mais as músicas que foram estacionadas aqui, foram lentinhas mesmo E como eu falo com você, é sempre de improviso, tá bom? Nada aqui é muito... Eu faço na hora mesmo, sabe? Eu acho que é mais tranquilo assim, é mais natural a gente poder falar do assunto E tocar as músicas que vêm na mente Aí me dizem, poxa, mas você só toca uma música que... Você toca uma música que você não conhece? Eu até falei esses dias que... Vou botar aqui, vou pegar o cabaquinho aqui Aí agora é ele, chegou o cara aí Ele já estava com ciúme do outro também Vou pegar o... Opa Ele já estava com ciúme do outro Desculpa Vou botar ele lá, vou botar aqui mesmo Opa Passar o banjo pra cá, tem Tem outro banjo aqui também, tem cabaquinho Tem espalhado tudo aí Vamos lá, rapaz, então vou falar o seguinte Aqui uma resenha, mas é muito instrutiva, né? Muito importante pra vocês Eu sei que vocês gostam sempre Que eu dou umas dicas Eu vou estudar como é que eu vou fazer pra evoluir, cara Tem dificuldades nisso, aquilo É normal as dificuldades, tá bom, pessoal? A música não é diferente de nada É igual a qualquer outra coisa que você faça Você precisa de praticar Pra que você possa ir, ó Me pegando intimidade E aos poucos você vai dominando É normal com todo mundo Foi assim comigo É assim com todo mundo Todo mundo toca bem hoje O Ponto de Sousa praticou muito E pratica muito ainda hoje, né? A gente precisa praticar Se eu parar um tempo eu fico sem também É o pique, perco o pique Então tem que estar sempre pegando o instrumento Podendo fazer um exercício Tem que falar alguma coisa, mas não Então é isso Um exemplo que a gente sempre fala Detalhes, são dicaszinhas aí Que parece ser Não faz efeito Mas faz efeito A gente sempre fala Pra você poder Tá aí, ó Entendeu? É tentando aí Buscar a independência dos seus dedos Um, dois, três, né? Levanta o quatro Levanta o um Levanta o três Levanta o dois Porque eles são meio garrados Principalmente esses dois Três e quatro São muito garrados Um no outro Então A gente tem que buscar a independência Os exercícios, né? Vai buscando, ó São coisas que a gente fala sempre E uma gente fala Pô, mas não consigo Eu falei Cara, tenha paciência contigo mesmo Outra coisa Foca numa coisa Uma coisa por vez A música é cheia de De caminhos, né? Mas você tem que focar em um Um exemplo O que eu quero dizer com isso? Se você quer aprender Um exemplo Tocar um pagode mais tranquilo Você tenta uma palhetrada Mais tranquila E esquece um pouco O samba e reden Esquece um pouco Os pagodes floreados Esquece as coisas mais complicadas E foca no teu passo a passo Começa bem tranquilo Com uma palhetrada mais simples Os acordes Ah, eu tenho dificuldade Cara, então pratica os acordes Não liga a mão e a palhetrada Mas tenta focar nos acordes Pega aqueles que a gente chama De quadradinhos, circulares A gente fala circulares Falava muito circulares antigamente Mas o pessoal chama de quadradinho Lá no curso tem Um exemplo Você pega um circular de sol, né? E você não precisa palhetar Com muita coisa Você vai tentando limpar, ó Aí bota o segundo acorde Que é o Mi com a sétima Bota aqui, ó Aí bota um Lá menor Depois, né? Aí depois você vai botando também, ó Tenta dividir o tempo E bota o Ré com a sétima Aí você fala assim Não tá nem assim Eu tô fazendo assim, ó Ó O teu plano sol tá assim, né? O teu sol tá assim, ó O teu Mi com a sétima tá saindo O teu Lá menor tá saindo assim, ó Mascado, né? O teu Ré com a sétima tá saindo também Meio assim É normal, tá? Então você vai, ó Consertando eles Tenta limpar o sol Tenta esticar Se der Com o Ré com a sétima Com o Mi com a sétima É mais fácil de esticar Que você estica aqui Ou então você faz aqui Com os quatro dedos Se não, você faz com os dois mesmo Tá? O Lá menor você faz aqui com Ó Assim Ou assim, né? Vai depender, entendeu? Você pode fazer assim também, ó Com os quatro dedos, tá bom? Tá vendo aqui? E o Ré com a sétima Aí o que acontece? Você começa a palhetar, ó Aí vai sair meio Vou tentar aqui, ó Vai sair meio tortinho assim Coisa Aí você não para não, tá bom? Você vai tentando, ó Tenta um tempo assim Com ele mastigando mesmo Depois você tenta de novo o sol Tentando Adiante de mim de tempo Mi com a sétima Meio assim Você vai vendo que você vai fazendo isso Daqui a pouco está assim, ó Aí você volta de novo Volta pro Lá menor Volta aí com a sétima aí Volta aí com a sétima aí Agora você vai mudar pro Mi com a sétima Mi com a sétima Então, cada quadradinho desse Vai ter alguns macetinhos pra facilitar No de sol Você pode esticar aqui Que já tá fazendo Mi com a sétima Uma vez você fazia assim Pra não largar tudo, né? Se você estiver fazendo um exemplo O Dó de Dó Você faz Dó Você tenta botar o Lá com a sétima aqui, ó É... Mas você tenta aos poucos, cara Formar, sair do Sol E formar o Sol com a sétima Ó, sai do Ré menor E vai vendo que, ó Olha, o que acontece? O teu dedo 1 vai vir pra cá São detalhes, tá bom? São detalhes Você tem que retinar esses detalhes Pra você poder limpar seu acorde É o que a gente chama de prática... Prática consciente, né? Você vai praticar sabendo que... Aí você faz É só no início que você tem essas dificuldades Só no início Depois você fica tranquilo Você faz um circularzinho Que a gente chama de quadradinho, né? De Dó Depois tenta um de Fá também Muito bom De Fá Você vai assim, ó Esticou Já teve um de Ré com a sétima aí Aí você tem dificuldade, ó Você lembra Deve esses dois aqui pra cá, ó E bota Tenta botar aqui, ó Dedo 1 e 2 aqui atrás Aí vai sair mais caro Vai ser meio assim Meio torto, assim, ó Aí depois você faz o Dó com a sétima Só lembra De sair esse dedo aqui E esse aqui Entra aqui, ó Ó Sai mais caro Tá mais caro Aí você bota o Fá de novo Ó O Fá mais caro O Fá mais caro Ó O Fá mais caro Aí o que você fazia, ó Você vai Mas aí sai mais caro Tá errado ainda, ó Você vai assim, ó E vai limpando E vai mudando Daqui a pouco você tá, ó Limpou Limpou E limpou E limpou Ó Aí Pratica bastante isso, tá bom? Se você não praticar, cara Não vai evoluir não, tá bom? Você tem que praticar Você tem tudo lá Às vezes, às vezes, meninas Às vezes, vocês, desculpem Eu puxo um pouquinho De algum lado do Ivan Da galera lá do WhatsApp Porque o nosso grupo do WhatsApp, pessoal Entenda bem É um grupo Pra gente interagir Ali é um recreio, tá bom? Ali é pra você mostrar Sua evolução Né? A dificuldade que você tem Um outro amigo também mostra E aí um vai mostrar Ó, cara Faz assim que é mais tranquilo Você pode se ligar lá Tá sempre um dando uma dica ou outra, né? Entendeu? Ali Aí não espere que ali Eu vou botar aula, não Porque no WhatsApp Eu não dou aula pro WhatsApp Não teria nem como, tá bom? O pessoal confunde as vezes Tem um grupo do WhatsApp Que é bônus do curso Mas é um grupo de interação Até porque tem muitos alunos Tem alunos meus, ó Hoje em dia não sei quantos mil alunos Até perdi a noção de quantos tem Desde 2014 Que vem com o Tocabaquinho Depois vem o 2.0, né? E hoje em dia é o 3.0 Então tem muitos alunos Tem alunos de 2015 pra cá, né? Que não estão no grupo do WhatsApp Imagina Eu tenho um grupo do WhatsApp Tem 256 pessoas no máximo, né? Eu tenho um grupo lá Com 200 e poucos Com 100 e poucos Eu não tenho como dar Atenção Por mais que eu queira Por mais que eu quisesse Tá bom, meus amigos? Eu quero dar o máximo De atenção a vocês Mas na medida do possível De acordo com o que eu posso Até porque se eu ficar Muito dentro do WhatsApp Eu não tenho nem como Botar novas aulas Dentro do treinamento, né? Coisas novas Dentro do curso Entendeu? Não teria como Se alguém me pedisse hoje Eu falo Ah, você tem como Me dar aula pro WhatsApp? Eu vou dizer Eu te pago aí Bom chutar aí, né? Sinceramente, tá bom, pessoal? Eu vou te pagar aí Mil reais por mês Tá bom? Pra você me dar aula pro WhatsApp Eu não aceitaria Tá bom? Porque vai tomar meu tempo E esse tempo que eu tenho Ele é precioso Eu preciso de estar Dando conteúdo A todos os meus alunos, né? Então, é Ah, Sudo, o que? Hoje em dia eu quero Ter aula presencial Não teria como mais Tá bom? Uma horinha de aula Que eu estarei com alguém Eu deixei de estar Botando conteúdo no curso, né? Eu tenho que ver As outras áreas também Até porque, pessoal A gente tá na pandemia Vocês lembram, sabem bem, né? Mas a gente normalmente Toca também na noite A gente, carnaval A gente toca E quando Ah, esse ano que vem Agora, se Deus quiser Deve ter carnaval Então eu vou começar A vir sambas em redes Pra gente poder harmonizar Então é muita coisa Que tem que ser feita, né? E o treinamento tá lá O teu curso Se você se inscrever no curso E tá dentro do curso Você tem todo Tudo que você precisa Tá ali Pode ter certeza Às vezes eu vejo Um amigo perguntar Poxa, Dó Como é que eu faço, pessoal? Me dá uma força aí Dentro do WhatsApp Já vi Como é que eu faço Pra preparar um Faço um Dó Então eu vou mudar Pra também Como é que eu preparo? Poxa, cara E às vezes O cara já tá no curso Um tempo Essas são aulas básicas São aulas Básicas mesmo Tá lá no início Só pra você ver As preparações É quinto grau Entendeu? E Dó Dó Você prepara Com Sol com a sétima Dó Sol sétima Aí vai, ó Lá sétima Ele colocou Ré Ré Lá sétima Ré Lá sétima Lá sétima Lá sétima Lá sétima Entendeu? Agora mi Mi, perdão Si sétima Mi Si com a sétima Prepara mi Sempre A com sétima, né? No caso O si sétima A sétima menor Era a preparação de mi Aí Fá Ó Dó sétima Fá Dó com sétima Fá Sol Sol, seu Dó Sol Ré com sétima Sol O Ré com sétima É para Sol Lá 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 Mi com sétima Mi com sétima Então é o quinto grau De cada tom Se você compreender Isso que eu estou dizendo Você pega fácil Ah Aí Dó Dó é o que? É Sol com sétima Dó Dó Ré Mi Fá Sol Ó O quinto de Dó É o Sol Aí com sétima Então prepara O Dó Entendeu? Ah Sol Então Sol A quinta de Sol Sol Lá Si Dó Ré Ré com sétima Prepara Sol Lá Lá Si Dó Ré Mi Mi com sétima Prepara Lá Né? Vamos dizer qual o outro? Fá Fá Sol Lá Si Dó Então o Dó Com sétima Prepara Fá Dó Com sétima Fá Entendeu? São os graus lá do Um exemplo dos campos harmônicos, né? A gente não se baseia Tanto só pelos campos harmônicos Mas é uma boa parte teórica Para você entender Então não tem dificuldade Só estou tocando os fá Vamos lá Pegar um samba aí Vamos assim Olha lá Seu Dó Quero ir para Ré maior Como é que eu faço? Você vai preparar Entendeu? Você está em fá Aqui Já estou em Ré Seu Dó Quero ir para Lá maior Estou em Ré Quero ir para Lá E tá Tá em Ré Tá em Ré Tá em Ré Tá em Lá Preparou, viu? Você concede Sim Um dia Meu coração Fou consultado Para saber Se andei errado Tá em Lá, né? Mil sétimo E se o Negra Se eu dou aquele para Fá Dó com o Sétimo Fá Dó com o Sétimo Fiz diferente Isso aí Para falar diferente Você fala uma coisa Que importante Eu tenho que falar Porque Na posição que eu estou Desde Trinta e poucos anos atrás Tá bom? Eu tenho essa cara de menino aí Mas sou da antiga O que acontece? Existe uma polêmica aí O pessoal viu Cara Você faz a corte Com três dedos aí Tá errado Não fala assim com a gente? Já ouviu isso na internet? Já vi o pessoal botando aí O rapaz lá Tá errado Se fizer a corte Com três dedos Tá errado Tá errado não Deixa eu te explicar Por quê Eu falo Porque eu preciso falar Tá bom? Porque senão Vocês vão ver Eu fazer a corte Com três dedos E eu falo O senhor está fazendo errado Não Entenda Tem que conhecer O fundamento das coisas Qual é a corte Que eu faço Com três dedos? O Dó Lá menor Não faço? Já viram fazendo? O Ré menor Dó menor Dó menor Vamos pegar aqui O Mi menor Não faço muito Dó menor Não faço isso Tá vendo esse corte aqui Rapaz Isso aqui A gente chama de corte Tá bom Acorte Se você está tocando É um Samba em rede Por exemplo Você pode ver Como eu faria isso Se eu tivesse Código Também poderia Você já reparou O que acontece Quando eu passo Esse acorde Olha bem O meu acorde O segundo E o terceiro Voltou o segundo E o primeiro O que eu fiz aqui? Ó Eu abafei Eu uso três dedos Mas eu abafo a quarta-corda O pessoal que estuda Sabe Que a quarta E a primeira É a mesma nota Só for uma oitava Acima O que eu preciso Formar um acorde menor? Fazer Me diz aí É uma tônica Uma terça menor E uma quinta Não é? Tá Vamos lá Pega aqui o Dó menor Tá bom? Esse é um Dó menor Que eu faço com três dedos Ó Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Não faço isso? Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Ou aqui, né? Ó Com dois dedos Ó Tá? Ou com três, né? Vamos dizer aqui Pai Nesse Nesse aqui É o problema Te explicado uma vez Por todas Tá bom, pessoal? Ó Há muito tempo atrás Tempo da Clara Nunes Aí eu já vi aí Ó O Carlinhos mesmo Tocava com uma afinação de bandolim Mas ele fazia Quase Delas Ele vai desacordar Com três dedos Pessoal do fundo de quintal Tipo Nelci Pessoal antigo Que fazia Quase com três dedos E tá errado Esse pessoal Então O menino tá chegando agora E falando que tá errado Não tá errado não, filho Olha bem Você tem um tônica Se você for um Dó menor Você precisa de tônica Terça e quinta, né? Vamos lá Vamos estudar a teoria Tônica Maior Eu tô passando isso Pra um rapaz Que falou que tá errado, tá bom? Mas vamos pra vocês entenderem também A tônica de Dó é o que? É Dó Que é a tônica Dá nome ao acorde Qual é a terça de Dó? Dó, Ré, Mi Né? Mi é a terça de Dó E qual é a quinta? É Sol Tá Então qual é a terça menor De Dó? Porque o acorde menor A terça tem que ser menor Ele é o Mi bemol Tá? Você tá em Dó Dó maior Tem um Mi aqui, ó Tônica A terça que é o Mi, né? E o Sol aqui é a quinta Quando você faz um Dó menor Por exemplo Quer dizer que esse Mi Ele vai cair pra Mi bemol Ele vai cair pra aqui Ele vai cair pra cá Então você faz assim Dó maior Dó menor Aqui a mesma coisa Você tem o quê? O que você tem aqui nessa quinta casa? O pessoal conhece o braçado Você tem um Sol aqui em cima O Sol Você tem um Dó aqui, ó Um Dó aqui Você tem um Dó Aqui você tem um Mi, ó Igual aqui, ó Não é isso? E aqui você tem o Sol de novo Vou repetir o Sol Sol Então se eu tô fazendo um Dó maior Eu faço ele assim Se eu fazer um Dó menor Eu preciso fazer o quê? Eu tenho que fazer essa terça Cair pra cá Não é isso? Aí o acorde fica assim Não é isso? Não é o Dó menor? Tá Se você reparar Essa nota aqui É a mesma de baixo, né? Você tem duas quintas Tá Se você, ó Aqui você tem o quê? A tônica, né? Que é o Dó Aqui você tem a terça menor Terça, terça menor Que é a forma menor E aqui é a quinta Então você tem Dó, Mi bemol E Sol Que é a quinta E aqui você abafa, tá bom? Então não pensa que tá Se tocar assim tá errado, sim Tá bom? Assim tá errado Você tem que abafar Repare Quando a gente faz a corda com três dedos A gente abafa a quarta corda Não sai o timbre dela O som dela não sai Então não tá errado, tá bom? Eu faço normalmente Quem quiser fazer Pode fazer com três dedos Com toda a segurança Pode falar Só dá pra louca Não tá errado, não Pode fazer com três dedos Desde que eu abofe a quarta corda Porque você vai ter, ó A tríade perfeita A tônica A terça menor E a quinta, tá bom? Então não tem problema Então Você pode optar por fazer O Lá menor assim Tranquilo, ó Mãos Mãos Mesma coisa Se rendem Né? Mãos Mesma coisa Tá bom? Então é isso, pessoal Entenda Essa é a parte teórica Tá bom? É que muitas vezes As pessoas falam as coisas Sem saber, né? Então a gente que faz E vê alguém falando que tá errado A gente fala Poxa, sacanagem Tem que procurar se aprofundar Pra saber Pra falar A gente tem que falar uma coisa A gente tem que estudar Quando eu não sei uma coisa, pessoal Isso é normal A gente não sabe tudo A gente tá sempre aprendendo Principalmente na música Eu falo pro amigo Assim, ou pro aluno Cara, isso aqui eu ainda não sei não Bicho Fazer isso Tá beleza? Eu vou lá procurar saber Vou na minha fonte Vou lá procurar saber E eu sabendo Eu passo pra você E ganho com isso também Que eu aprendo Entendeu? Isso é a humildade A gente não sabe tudo, né? Então beleza? Só pra deixar isso claro Porque às vezes É incomoda Às vezes tem um aluno Que fala Poxa, cara Se faz um lanço com três dedos Os caras falam que tá errado Não tá errado não Tá bom? Expliquei porque não tá errado Tá bom? Beleza? Se quiser fazer com quatro dedos também É opcional Você pode fazer com quatro dedos Ó Lá menor É opcional Beleza Outro detalhe As sequências lá do curso Você sempre fala Dó Lá com sétima Ré menor Né? Essa é a melhor Eu vou lá Essa é a melhor Dó Lá com sétima Dó Lá com sétima Ré menor, né? Sol sétima E dó Lá dentro do curso Tem uma sequência minha De circular, né? Um quadradinho Que eu vou a dó Dó Lá menor Ré menor Sol sétima E dó Aqui eu vou parar Por que que é opcional? Opcional pelo seguinte O dó Pra formar o quadradinho, né? É como se fosse O dois, cinco, um Vamos dizer Perdão O um aqui, né? O meia, né? É meia Vocês vão entender isso depois Quem tá no curso Tá trabalhando por dentro O lá com a sétima, né? Ele acaba Por que meia? O lá Ele é sexto grau de dó Então dó Ré, mi Fá, sol Lá Lá é sexto Então é meia Por isso que a gente fala Seis Meia, cinco, um Que é meia Meia, dois Perdão Ó Um Meia Dois Que é o dois de dó Cinco Que é o sol com a sétima E um Que é o dó Então normalmente O lá com a sétima Ele vem preparando quem? O ré menor Né? Tudo certo E o sol com a sétima Vem preparando quem? Dó Então fica aquele quadradinho mesmo Aquele circular O lá com a sétima Ré menor Sol, sétima E dó O lá com a sétima Ré menor Sol, sétima E dó Porém eu boto Lá menor Ré menor Aí quem olha O cara tem Por que me pergunta Por que o teu É No nosso quadradinho lá O lá Tá um lá menor No lugar do lá com o sétima Se você ler Tá escrito assim É opcional Você pode fazer O lá com a sétima Ou o lá menor Mas por que? Existem algumas músicas Depois de um tempo Você vai entender Que a gente tá tocando E às vezes o lá com a sétima Não bate A gente troca O lá com a sétima Pelo lá menor Assim como em fá Você tá em fá O século Ele é ré com a sétima Claro Sol menor Dó com a sétima E pá E às vezes você acaba Fazendo um ré menor No lugar do Do sol menor Entendeu? Tipo assim Ó A minha vida Viu? Botei o ré com a sétima A minha vida É um mar de roda Então a companhia Ou podia ser assim Ó A minha vida Também viu o ré menor A minha vida Preparou do mesmo jeito Deu uma passagem Por que? Porque esses acordes São relativos O lá menor Ele é relativo de dó Quer dizer Não muda muito É como se você estivesse Segurando no dó E dando uma amenizada Entendeu? Eu não tô preparando Ré menor Eu tô botando O lá menor É como se ele fosse Vamos ver aqui É um dó com Dó com sexta Não é isso? É um dó com sexta Isso exatamente Ó O lá menor É um dó com sexta Por que dó com sexta Só dó O lá menor É dó com sexta Porque a sexta De dó É o lá Mesmo Entendeu? Então eu tô fazendo Ó Aqui ó Isso aqui é um Engraçado, né? Ó Um dó com sexta Ao mesmo tempo Que um lá menor Com sexta aumentada E tem muita coisa Pessoal Pra vocês A gente vai falar de teoria É bom É importante a gente trocar Não sei nem quanto tempo A gente tá nesse papo aqui Mas é importante Vocês saberem Ó Esse aquário aqui Por exemplo, né? Ah Primeiro pra falar sobre Vamos falar sobre O ciclo das quintas Deixa eu falar O que é ciclo das quintas? Ciclo das quintas Tá bom? É ciclo das quintas não É Como é que é o nome Daquilo mesmo Que a gente fala A gente confunde Ciclo das quintas É uma coisa Passeio de quintas Passeio de quintas Se liga aí Passeio de quintas Quer dizer É uma coisa que vai e volta É tipo Se fosse um passeio Ó Sol Sol com quinta Aumentada Né? E Vou continuar daqui Ó Cortou o vídeo aí Porque Entrou a mensagem Aqui na tela E cortou Falando sobre passeio De quintas Né? Ó Sol, né? Sol com quinta Aumentado Pra um sexta Vamos dizer Cortou pra quinta E sol Tá bom? Ó E menor É um papo Um papo Um pouco Complexo Mas vocês vão entender Olha Esse acorde Aqui pra mim É um dó Né? Se eu quiser fazer um dó Com quinta Amentada O que que eu faço? A quinta de dó Não é sol Ou essas cordas Solta É só eu botar o dedo aqui Então Vai ser um dó Ó Com a quinta Amentada Tá vendo? Dó Dó com quinta É como se estivesse aqui E pulasse pra cá Dó Dó Com quinta Aumentada Aí vai Pular no caso A menor aqui Eu falei que é um dó Com sexta também Né? E volta pro dó Com quinta Aumentada E voltou pro dó Não é isso? Porque aqui ó Se tem um dó É como se estivesse aqui Ó A quinta de dó Tá aqui É o sol solta Tá bom? Ó O sol tá solta Aí Aqui na pestana Dó Ela aqui de novo Mesma coisa Tá bom pessoal? Então você pode fazer Aqui o dó Com quinta Aqui Olha só Dó com quinta Aqui também Dó com quinta E o outro Dó com quinta É aqui Tá bom? É só isso Dó Não Tem muito mais coisa Ó Aqui Esse acorde aqui Ele pode ter o nome de dó Com quinta Não pode? Qual o outro nome Que ele pode ter aí também? Bota aí do lado Eu quero ver qual o outro nome Que esse acorde pode ter Nossa baquinha Pessoal Ele é um sistema limitado Só temos quatro cordas Então Às vezes um acorde Ele tem outros nomes Dependendo de onde tá partindo Tá bom? Aqui no caso de dó Ele é um dó com quinta Se eu tivesse em mi Por exemplo Ó, mi Aqui é um mi, né? Um mi Misão Agora é um mi Não é dó não Eu tô aqui em mi, tá? Se eu fizer assim Também é um mi com quinta Não é isso? Qual é a quinta de mi? Fala pra mim A quinta de mi É o si Não é isso? Mi, fá, sol, lá, si Perdão Mi, fá, sol, lá, si Si é a quinta E a quinta aumentada É o que? É um dó Então você tem um mi aqui O mizão tá aqui Quer dizer A quinta tá aqui No caso é a corda de baixo Você vai chegar lá pra cá Entendeu? Ele vai unir tudo É como se o mi fosse Vamos dizer O mi é isso aqui Agora ao invés da corda solta solta A corda solta é a corda si Você vai botar um dedo aqui Entendeu? Então esse acorde também pode ter o nome de mi com quinta Tá bom? Tá em mi Mi, mi com quinta E qual é o outro nome? Vamos ver É, mi com quinta Tá bom? No caso de... Qual é o outro nome que ele pode ter também? Ele pode ser um... Qual é o outro nome que pode ter esse acorde? Se você me fala aí Vê se você lembra aí Qual é o outro acorde aqui? Lembra do sol, pessoal? Aqui você sabe que é sol, né? Isso aqui é o quê? Um sol sustenido, não é isso? Um sol sustenido Ou mi... Ou lá bemol Ó, é um sol sustenido Então esse acorde também pode ser um sol sustenido com quinta Tá bom? Tá em sol, né? Ó, sol Perdão Ó Viu ele aqui? Voltou de novo pra ele Então é um passeio de quintas, tá? A quinta, ela acaba subindo Chegando até a sexta, né? No caso, ó Quinta Ó Sol Sol com quinta Sol com sexta Sol com quinta E o sol A quinta é normal, né? A quinta mental aqui E aqui a sexta Aqui, ó Se você tiver aqui, ó Sol sustenido aqui, ó Sol, sol sustenido Ela aqui, ó E essa aqui, tá vendo? É a mesma Se nós tivéssemos em dó Ela entrou aqui Se a gente tivesse em mi O mi tá aqui Ó Subiu de novo Subiu a quinta de mi Tá bom? Então é isso Vocês veem os acorde com quinta Tem outros tipos de acorde também, né? As dissonâncias, por exemplo As dissonantes Você pega aí um Um acorde meio diminuto Um acorde diminuta Ele pode ter vários nomes Dependendo de onde ele passa, tá bom? Aqui, por exemplo Ele pode ser o quê? Deixa eu ver aqui Dá uma olhadinha Ficou estranho Olha, ele pode ser um mi meio diminuto Ele pode ser aqui também Um si Bemol meio diminuto Que nota é essa aqui? Pode ser um ré meio diminuto, ó E pode ser um sol meio diminuto Aí pode ser feito aqui também E o mesmo acorde, olha O mesmo acorde, ó Entendeu? O mesmo formato O mesmo shape Em vários locais do braço Tem uma música minha Quem dera seu mundo Fosse um sonho só De paz É uma música minha, tá bom? Quem dera seu mundo Fosse um sonho só Perdão Quem dera seu mundo Fosse um sonho só De paz Você viu? Eu fiz esse meu acorde Três vezes E se existisse Mais respeito Os animais Então é isso que acontece Com as diminuções Você pode fazer Tá bom? Você está tocando Uma música que tem Um tipo de acorde Você pode usar ele Em vários locais Três locais No caso, né? Por duas casas É que eu estou pegando Os lugares Aqui, olha Não tem costume de fazer direto É isso Tá bom? Esse acorde pode inverter Pode ser invertido Vai fazer assim Ó Tá juntinho aqui, tá? Ou assim, né? Tem gente que faz assim Eu tenho os amigos que fazem assim Acham mais fácil, tá bom? Vai de cada um É invertido por quê? Porque essa nota É como se ela estivesse aqui embaixo Tá bom? E essa aqui, ó Tá pegando aqui, perdão Continua aqui, né? Continua pegando aqui E essa aqui Eu tenho mais costume De fazer no agudo Mas pode fazer no grave Tá bom? Daqueles que foram Assim Ou assim também Só que é mais Mais complicado, tá? Eu acho Eu acho mais complicado É costume A gente faz assim Tá bom? Esse acorde Acaba Acaba sendo Um acorde com sétima Um sétimo com sétima É bem É bem complexo Nesse sentido, tá? Você vê muitos acordes Que dá pra você fazer Com um acorde Simples Acaba sendo Uma Uma Dissonante Um dissonante Renderação Mundo Com a sétima 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 O mesmo acorde Perdão É quase igual Quase idêntico É quase igual Ó o símbolo Ó A única diferença É que aqui Eu tenho Essa nota Mi, né? E aqui Eu já pego A nota Sol Tá bom? São detalhes Pessoal Isso aí A gente Na parte teórica A gente fala Muito a respeito disso Tá dentro do curso A gente fala Bastante a respeito disso São detalhes Tá bom? Mas ó É o que eu falo Com iniciantes Cara Você se preocupa mais Com a paletada Que com os quadradinhos Tá bom? Porque você precisa Primeiro caminhar Caminhar Depois vai pegando Do jeito Depois você define Paletada Você pega Ó Pega mais fácil Tá bom? Essa de tamborinho Ó Você tenta apertar E soltar Agora você vai trocando De acórdia Fica tranquilo Ó Sempre bota Ó Ó E vai assim Ó Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livro estão Pessoal fala Pô Tocaram no SESC Pessoal Pô Que ele é filho Do Martinho da Vila O cara vinha Vim Só sacando Falar que eu era filho Do Martinho da Vila Os caras vinha Pô E teu pai Como é que tá? Meu pai Como é que você morreu? Teu pai é pro Martinho? Porque O timbre de voz Pessoal Pessoal achava Que eu era filho Do Martinho da Vila Quem lidera Também É um mestre Então eu fico muito feliz Quando o pessoal Compara o timbre Da gente Também Daquele programa Também do Martinho O programa do Pânico O pessoal ficava olhando Mas é isso O SESC Acontece muito isso Agora O Podemino Tô tocando lá Mas no SESC Das cidades Aqui é aqui de Nogueira Aqui em Itaipá Vou correr Aí o pessoal Sobe do Rio Fica lá no final de semana A gente faz música Ao ouvir lá pra eles Então Aí eu vou Pego Como é que é? Como é que é mesmo? Sabe que você sabe? Já tive mulheres De todas as cores De várias idades E muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Sorteira e feliz Já tive dozelas E até mil e três Mulheres cabeça Dessas equilibradas Mulheres confusas De guerra de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade A pessoa Você é O sol da minha vida Como eu disse a vocês Fico muito feliz Em saber que O pessoal compara O time de voz De jeito também Com o Martinho Tem um cara muito Muito humilde Um cara Um cara muito gigante Na música Tem história Muita história Pra contar Tem um cara Ele Martinho Zeca Pagodinho Também A gente que é do samba A gente se espera muito Nesse pessoal aí Como no Saudoso agora Nel Sargento A gente cresceu Ouvindo esse pessoal E aprendeu muito Porque humildade É tudo A gente não é nada Nesse mundo E quando a gente pode Passar a simplicidade O nosso jeito de ser Tranquilo A gente fica muito feliz Eu por exemplo Quando falo de Martinho Pra mim Quanto mais simples ele é O jeito dele Mais encanta Talvez as pessoas Pelo jeito tranquilo de ser Assim como o Zeca também Eu não tenho essa vaidade Bem simples Bem simples como pessoa Mas são muito feras O pessoal às vezes Subestima O olhar nosso Às vezes tem que estar A gente procura olhar Com a sensibilidade De ver por dentro Da pessoa A parte interior Essa é a riqueza Eu tenho vários alunos lá Tipo eu sempre destaco O Marcelo lá De Israel Ele deve estar vendo aí A gente vê A gente consegue ver A simplicidade A simplicidade da pessoa Isso não quer dizer Que a pessoa Não tenha conhecimento Não Ela tem É que era simples É a minha maneira De falar com vocês Ah pessoal Eu tenho 30 e poucos anos De música E dando aula Em escola de música Muitas pessoas Aprenderam a tocar Com o cavacinho comigo Eu falo isso na humildade Está com a maior humildade Do mundo Mas eu digo que Muita gente fica Duvida Será Aquele cara Fala tão estranho Tão simples É porque para mim O valor não está Em vocês Sabe Você sei quem você é Como eu falo Música infinita A gente está sempre aprendendo E eu fico muito feliz Com isso São vários detalhes Esse é resenha Estou falando aqui O que vem aí Na mente Que eu acho que serve De lição Para mim Para todo mundo Eu aprendo muito Com meus alunos Com o Alberto É estranho Juntos Porque se eu ficar Fazendo para você Do jeito que eu toco Não é legal De repente Tem muita gente Que tem Mas já ouviram falar Que tem muita gente Que é muito bom Tocando Mas não tem Muita didática Porque não tem paciência Cara, são excelentes músicos Eu conheço Muitos músicos bons Muitos mesmo Muitos bons músicos Mas eles já conversaram Eu não tenho paciência Para ensinar Eu passo Ele tem essa dificuldade É esse jeito E eu tenho talvez Essa facilidade Às vezes pode pensar Caramba, mas é só isso Cara, é É só isso E mais um pouco Porque atrás Do que a gente fala Aqui da simplicidade Tem bastante conhecimento Só que eu não passo Isso para você Assim Porque eu acho Que é para você Compreender Para vocês compreenderem Tem que ser passado Por etapas Tem assuntos Que a gente pode falar Talvez Com alguns alunos Que já estão mais avançados A gente pode falar Muito a respeito De Sei lá De acordes mais complicados Formações mais complicadas De acordes Mas eu até evito De falar isso Dentro do grupo Porque você tem Muita gente chegando Gente começando E se o cara Já está tocando legal Tranquilo Dali ele não para mais Mas quem está chegando Tem uma grande Tem um grande Com um grande risco De se frustrar Fala Pô cara É muito difícil Não é para mim não Fala Vem cá meu amigo Não é assim mesmo É dificuldade É normal Só dó Não tem muito tempo Para praticar Cara Não pratica no seu tempo Pratica no seu tempo Poxa cara Porque se você não tiver Tranquilo também Hoje eu não estou legal Pegar nesse método Não pega não Entendeu Você não tem que fazer nada Obrigado Por isso que o treinamento Já é vitalício Dê um tempinho Mas não é para você relaxar Não nego Tá bom É para você Dê um tempinho Volta lá Pega Vai devagar Depois vai compreendendo Aí você vai crescendo Quando você vê Fala caramba Já estou fazendo isso Caramba Eu não sabia Olha lá para trás Vê como você começou E o diferencial é o seguinte Que você começa É da maneira correta Tá bom Você está fazendo acorde E está saindo meio torto Faz assim mesmo Faz assim mesmo Não para de praticar Mas você vai corrigindo Eu vejo que você vai corrigindo Ah você vai Por que escala o seu dó Escala o negócio Já Escala tudo Eu não falei aqui Da formação do acorde Por que está certo Fazer assim Ou exemplo Ah o dó Você falou isso Entendeu Se não souber O E3 de dó Você vai saber Faz um dó Mas você não sabe por que Se eu te falar Que aqui tem um dó Você fala É isso mesmo Será E aqui também tem um dó Você fala Pô é mesmo É o mesmo dó É só É invertido Então quando você conhece O mapa do braço Sem força barra Naturalmente Você entende Você pode fazer o dó Em vários lugares Você pode fazer Outros acordes Você pode mesclar Um acorde com outro Fazer a tal da aranha Que o pessoal vai fazer Hum Fazer um dó Misturar dó Com dó Fazer um dó gigante Você pega um dó Aqui E faz alguma coisa Muito louca Tem gente que faz Acha legal É tudo questão de prática Então pessoal Acho que o papo É isso Deixa aí do lado Deixa aí do lado As tuas duas Que aí eu vou ler Eu e Samira Na próxima Que a gente fizer A gente vai anotar O cara tem dúvida Nisso aqui Amanhã de repente A gente faz alguma coisa Vamos botar de novo Para vocês Lá Lá dentro do curso Eu boto o link Para vocês Poderem interagir comigo Se der A gente faz live Eu falo a vocês Que a minha Costuma cair muito Aqui a internet Quando a gente faz live Talvez é porque A gente liga Computador Ligue celular Liga caixa E com bluetooth Será que acontece E quem pode assistir Não é inscrito Ah isso aí Samira deixou aí Um pago Para vocês Agora eu vou falar Tá bom Eu ia mostrar Amanhã vai ser Um próximo slide Do curso Quem não conhece Quer saber mais O link vai estar aqui abaixo Você vai saber tudo Sobre o curso Você pode clicar Vai ter um cupom de desconto Que é o BEM50 Se liga nisso aí Tá bom pessoal Talvez só por essa semana Porque são poucas vagas Quando atingir O valor que eu preciso Para estar aí Fortalecendo meus amigos E vice-versa A gente se une Eu entrar com a minha parte Eu vou parar Porque o valor do curso Normalmente é R$497 R$497 é o valor do curso Entenda bem Ficou R$296 por um bom tempo Hoje em dia não R$497 Porém se você clicar Nesse link aí Que vai estar aqui abaixo Vai estar lá Um cupom de desconto Tá O BEM60 Olha só Não vai estar nem R$200 Vai estar bem menos Talvez do que isso Clica lá Faz o teste Eu vou trazer um vídeo Que eu vou te mostrar Você vai pegar um cupom Uma palavra que está lá E você vai usar essa palavra Tem cupom de desconto? Você vai botar o cupom Assim que você clicar Ativar o cupom Vai vir um desconto Um desconto bom aí E o que eu falo A respeito disso? Ah, o senhor Eu vou estar comprando Por bem menos Bem menos Tá bom? Por bem menos mesmo Bem menos da metade De R$497 Por valor do curso vitalício Com todos os módulos lá A gente vai botar mais coisas Com certeza a partir de agora Também sempre está Mudando algumas coisas Ativando coisas novas De acordo com as dificuldades De cada um E qual o detalhe Mais importante? Tem as 30 dias de garantia Tem tudo isso É seguro Tudo é que eu estou aqui Na internet Não dizem para o senhor Adoro, Cavaco Samira Daqui minha esposa A gente A nosso prazer está aí Por que eu faço isso? Porque eu tenho prazer Em ensinar as pessoas Aquilo que eu tive dificuldades No início Tive muitas dificuldades Eu aprendi de uma certa forma E o método que eu usei Para quem aprendesse Que eu adquiri O conhecimento Eu usei ele No meu treinamento E vim lapidando Nas aulas de escola de música No meu curso presencial Eu botei tudo no online Desde 2015 Mais ou menos E vim E aí cada dia Eu vou lapidando Porque o online é assim Você pega pessoas Você não está perto dela Mas você tem as dúvidas dela Você faz uma aula De acordo com o que ela É preciso e ajuda ela E os outros também Quer dizer O curso é maneirão É o mais completo curso Do Cavaco online Clica no link aí abaixo Não deixe de clicar Vai lá Clica aí Vai estar escrito aí Link do cupom Link do cupom Clica Você vai ver a explicação E vai ser um prazer Ter você lá como aluno Já começa a estudar logo Se for Tá bom Então é isso Eu vou terminar Com o porquê de tocar Uma música aqui No Cavaco Hoje nem toquei Música no Cavaco Qual música eu vou tocar? Não anotei? Não Vai ser de cabeça mesmo Vai ser de cabeça Vamos pegar uma música aqui Para a gente tocar Vai ser Ah tá Só só fazer um detalhe Vou falar sobre o som É resenha Só dó E o negócio dos duetos Você pode brincar Fazer dueto A vontade Tá bom pessoal? Pra você conhecer Vocês conhecem a escala Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Aí você vai doeto A dó Cadê o dó? Dó Cadê o dó? Ré Mi Fá Cadê o sol 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 Cadê o sol? Sol Vamos pegar Dó 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 Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ló Si Lá Sol Fá Mi Ré Esse é como se fosse a escala Com notas E a escala com duetos E também o copo armônico Dó Ré Mi Fá Sol Lá Fim Dó Então quando você está tocando Lá 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 Por que você conhece? Como se fez? Fazendo escala... Com dueto, né? Não estou preparando nada lá Por aí, né Talvez não faça aquele do Sol, né E sol a gente faz muito em sol também Aquele samba do É um duetinho de Sol, né Então dueto você aprende De como você aprende escala Dó, ré, mi, fá, sol, tem de sol Eu vou passar pra vocês aqui agora, né Mas tem lá dentro do curso os duetos E as tríades Vou terminar com a música então, amor Pessoal, muito obrigado mais uma vez A gente deseja sempre Saúde e paz aí Primeiramente a todos vocês Familiares de todos vocês aí Que a gente possa sair dessa fase aí Se cuidem Se cuidem, é isso aí Está diminuindo Está diminuindo, graças a Deus Está diminuindo, mas Tem que se prevenir, né E mais uma vez aqui Não vou deixar de falar Se inscreva no canal Dê o seu like aí Eu te agradeço muito E muito obrigado Está perdendo ou não Está aí disponibilizando O seu tempo precioso Para estar aqui com a gente Aqui na nossa resenha Mas se você realmente Tem intenção de aprender cavaquinho Ou precisa desenvolver algumas coisas Aqui é o lugar certo, tá bom A gente vai estar sempre aí Quem manda é o conteúdo, né E se você quiser acelerar Todo esse processo Está aí o convite Mais de 50% de desconto Do valor do curso Vai lá ver o valor que é Desse tamanzinho, tá É só essa semana, talvez Porque não vou deixar isso Muito tempo Clica no link aí E te vejo lá E venha fazer parte da família A CTC Samira falou É fazer parte, né Galera que está aí Sabe como é que é A gente pode dar a vocês A dica aí Pessoal também que estiver aqui Os alunos também do curso Que achar que vale a pena Se tiver algum amigo Que tem intenção De aprender cavaquinho Você pega o link Aqui na descrição do vídeo Aqui abaixo Ou aqui no comentário No chat, né Não sei No chat aqui abaixo Ou no comentário Copia esse link Passa para o teu amigo Lá para o WhatsApp Fala aí, cara O seu ador fez uma promoção lá Agora é a hora Para você entrar, cara Tá bom Então depois Não perdeu Depois que fechar Vai ficar só 497 mesmo Tá bom É mega perto É mega perto Você vai estar Olha a vantagem Você vai estar se inscrevendo Por um valor muito baixo Muito padrão mesmo, tá E parte do que você Vai estar se inscrevendo Parte desse valor Vamos dizer 40% talvez Do valor que você se inscreveu Eu vou designar Para os nossos amigos aí Que estão precisando De uma força agora Tá bom Nessa pandemia Então quer dizer Um gesto nobre Eu já fiz isso algumas vezes Em outras épocas Mas essa vez É muito importante Tá bom Então conta contigo Se inscrever aí Vai ter logo lá Um salve Que só dou lá Da família CTC Não é isso Obrigado Rosita Se estiver aí Todo mundo E a galera toda aí Vou pegar um samba aqui Um samba que eu tocava Antigamente O samba O samba da Ou mais Vamos jogar aqui Revelação O que que você dá Revelação O fundo de quintal Vocês falam isso É tantos grupos O Zeca Apagodinho Como você Deixa aí Na próxima E eu vou fazer Mais coisas Para vocês aí É que eu não preparei Meio Tá bom Vamos lá Vou botar uma batucada E vamos terminar assim Vai improvisando Né Não é Vou improvisar Pessoal A gente vai improvisando Ih Peraí Deixa eu parar isso aqui Porque vai entrar coisa aqui Que não tem A ver com a nossa live Deixa eu baixar aqui Não vai bagunçar No nosso Opa Deixa eu ver aqui E a onze É onze Doze 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 é muito puxado Né Caramba O que que eu vou trocar Nesse Muito rápido Né Não sei nem que eu vou pensar Nesse som Martinha de Vila Isabel Olha a filha do mar Não enjoa Não enjoa Sua filhinha é garoa É garoa O homem que é homem Não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora O alô Martinha de Vila Isabel Vamos lá Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá vó Em casa de batuqueiro Quem fala alta é pior Mais dinheiro Pra que dinheiro Se ela não me dá vó Em casa de batuqueiro Quem fala alta é pior E eu não me dá vó Canta, canta, canta Canta, canta Que a vida vai melhor Canta, canta Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza Eu já disse que vai melhorar Tudo que quiseres, tudo que quiseres te darei ao povo Menos meu, eu te darei, darei carinho se tiveres a necessidade E peço a Deus pra lhe dar muita felicidade Infelizmente só não posso perder para mim Coisas da vida, é mesmo assim Embora sobras que me tens tão grande adoração Eu sigo a ordem estendada ao meu coração Nesse romance existem laços sensacionais Mas te dá meu amor, jamais Mas te dá meu amor, jamais Exato Gostarias que tu soubesse o quanto que eu sofri, sofri Até que não faz tarde, não chorei, não chorei Como no que eu até sofri Mas no fundo sofre, eu sei Das angustias que sente O meu papel, meu canudo de... O meu papel, meu canudo de... O meu papel, o meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel Você é o meu, lalaiá, lalaiá Você é o meu, lalaiá, lalaiá Você é o meu, lalaiá, lalaiá Você é o meu, lalaiá Mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperto de sabor Se quer falar de amor, não Mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperto de sabor Se quer falar de amor, não Depois do tempo... Depois do tempo... Depois do tempo... O sol que vai brilhar Pode não apagar... O quê? O que aconteceu? Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que acendeu Moral de ocasião Meu nome eu quis abandonar meu prédio Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou roupinha Não venha procurar por mim Diz outra vez Pois o nosso amor Já chegou roupinha Não venha procurar por mim Dentro do eu sei Mas de uma paz... Deixa lá vamos tocar assim, né, rapaziada? Maravilha! Não, rapaziada! Só o de paz Eu sempre mando a inspiração, ó Eu fico com a pureza Da resposta das crianças O que tem, amor? É a vida... Vai lá, rapaziada! Vai só pra aí! Viver... Aqui, tá aí, ó Quem não terá vergonha de ser Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendi E a vida de ser o eterno aprendi E a vida de ser o eterno aprendi E a vida de ser o eterno aprendi Bem melhor será? Mas isso não impede Vou tocar de novo, tá bom, pessoal? Tem que terminar assim, bonito Vamos lá Deixa eu tirar aqui Rápido da manhã Eu tô no caminho na hora Eu não botei a batucada de lá Eu tinha que botar a batucada de lá Botei a batucada que já tava aqui na agulha E pegou Propaganda Nós távamos anos 12, né? Não sabia, sabia agora Também tava rindo de mim Valeu, rapaziada! Saúde e paz! Vamos de novo lá Saúde e paz! Agora o coro come, hein? Rai o sofá aí, Rondita Aí, ó Viver... E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendi Ai, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser Beber na vida Mas isso não impede É bonita É bonita É bonita É bonita E a vida E a vida O que é de galá, meu irmão? Ela é a batida Ela é uma doce ilusão Eu E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento Bom, gente O que é o que é, meu irmão? É... Há quem fale que a vida Não é gente É um nada Mentira É uma conta É o tempo E não dá um segundo Há quem fale que é O divino mistério Do mundo Eu que amo É o soco do criador Aí, tá certo Você diz que é algo de prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois a malha não é E o perto é sofrer Eu sou assim Comigo na moça E na moça Eu ponho uma força na fé Somos nós que fazemos a vida Isso aí Sempre ter Por mais que seja É dar certo Ninguém quer De jeito nenhum, rapaziada Sorte Saúde e sorte E a pergunta ronda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Eu É vida É É Viver Eu 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 É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Valeu pessoal É bonita mesmo galera É isso aí Sem ter vergonha de ser feliz, beleza? É isso aí Se inscreve no canal, dá o joinha aí Pega o link lá do cupom da UBER, tá bom? Te vejo dentro do curso Valeu família, se tem 63.0 Tamo junto É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Ah rapaziada do samba aí não parou né Ah parou Valeu gente, saúde e paz aí, tá bom? Estamos juntos Rapaz galera, bebe Valeu Valeu E quem sabe, você me mostrou De ligar Ah desligar Ah desligar Valeu Vou desligar Vou desligar aqui Valeu pessoal, saúde e paz a todos vocês aí Ó cada vez que eu falava mais branco, cabelo branco Vocês que me conheceram, tinha cabelo pretendo Ele tá bonitão ainda Ah, tá vendo? Sabia e falou É meu bonitão Valeu rapaziada, muito obrigado pela Pela companhia de todos vocês aí né Pela força também né Vocês sabem que o passeio é uma fase brava né Mas graças a Deus que passou, tamo juntos Graças a força de vocês aí Obrigado pela compreensão também Tá bom? A gente vai aos pouquinhos voltando aí a A nossa atividade normal Tá bom? Obrigado, carinho de todos Isso aí né Isso aí Obrigado gente Eu sei ó Que a gente vai ver se bota um link amanhã De repente essa semana a gente vai tá aí Mantendo sempre o contato Deixa aí do lado, tá bom? Deixa aí, escreve Ou então escreve no comentário abaixo Alguma dúvida que você tenha Tá? Que eu vou procurar aí essa mesa Separar as que tem Botar aqui no caderno Anotar Pra que eu possa abordar esse assunto, tá bom? E a gente fala no meio durante a semana aí Tá bom? Então a gente vai se falando aí Desculpa, dizemos aí Agora eu te ligar lá 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 Beijo Ué, é aqui né? É Ué, opa Você gosta de cavaquinho? Fica admirado quando vê alguém tocando? Tem vontade de aprender Mas vive dizendo pra você mesmo Que não leva jeito Ou que não tem tempo Ou até mesmo que não tem dom De repente você já tentou tocar Mas achou muito difícil E acabou desistindo Deixando o cavaquinho pegando poeira Ou esquecido no guarda-roupas E você pode estar se perguntando Como é que eu sei disso? Sim, eu sei exatamente como é isso E como você está se sentindo Pois eu não sou nada diferente de você Apesar de ser músico e professor de cavaquinho Também já passei por tudo isso E sei como é frustrante não conseguir aprender Ou evoluir no cavaquinho Mas fique tranquilo Isso é mais comum do que você imagina Primeiro quero que você saiba Que a culpa não é sua Pois com tantas informações soltas E desconexas na internet Você fica travado E sem direcionamento Na verdade isso acaba atrapalhando Ao invés de ajudar Mas chegou a hora de você conhecer Algo que mudará totalmente A sua compreensão e execução Nos treinos de cavaquinho E com certeza te levará A um nível extraordinário E em curto tempo De forma simples e objetiva O novo curso Como tocar cavaquinho 3.0 É o jeito mais rápido Para você aprender Ou evoluir no cavaquinho De forma descomplicada E consciente Ele possui um conteúdo Selecionado e organizado Totalmente passo a passo E gradual Com base no seu ritmo Para facilitar o seu aprendizado As videoaulas são exclusivas E dinâmicas E organizadas de forma simples Que te ajudarão a entender Perfeitamente todos os detalhes Dos movimentos e exercícios Além de contar com o meu acompanhamento Para qualquer dúvida que surgir O curso é totalmente focado No estímulo e motivação Para você vencer os desafios No tempo certo E na hora certa E já são mais de 13 mil alunos Satisfeitos Que aprovam e recomendam o método O novo curso Como tocar cavaquinho 3.0 É indicado para qualquer pessoa Mesmo que você não saiba nada Sobre cavaquinho Ou até mesmo se você já toca E sente necessidade de evoluir E dominar técnicas mais avançadas No instrumento Ele é o mais completo curso De cavaquinho online Pois abrange 3 níveis Iniciantes nível 0 Intermediário E avançado São 25 módulos E contam com mais de 200 aulas Que são atualizadas constantemente Com base nas dúvidas E dificuldades mais comuns dos alunos Com conteúdos novos E material em PDF Para você baixar E imprimir se desejar Com a finalidade De acompanhamento Das aulas práticas Então pare de quebrar a cabeça Perdendo tempo Com informações soltas Desencontradas na internet Olhe a página E veja todos os benefícios Bônus E garantia Do novo curso Como tocar cavaquinho 3.0 Atualizado E vitalício Em seguida Clique no botão abaixo E aproveite a oferta de hoje Garanta sua vaga E venha aprender cavaquinho De jeito fácil E descomplicado Com o novo curso Como tocar cavaquinho 3.0 Completo E vitalício Te vejo na área do curso E atualizado